Meu amor, amor, amor Eu tô namorando, ela aceitou Eu tô namorando, ela aceitou Eu tô namorando Eu tô amando, ela aceitou Esse ano não passe sozinho, não Eu tô namorando, tô com amor e ó não Não passe não, sozinha e ó não Esse ano não passe sozinha e ó não Porque tô namorando, ela aceitou Tô namorando, ela aceitou Ela é lindona, eu tô namorando Esse ano não passe sozinho, eu tô namorando Mano, eu tô namorando Mano, eu tô namorando Mano, eu tô namorando Futuando, hoje eu tô amando Mano, eu tô namorando Cansei de ficar correndo aí das baladas Até de aquelas mulher, mulherada Hoje eu tô amando, tô Tô namorando Não fico mais, meu parça, hoje eu tô Eu tô amando, eu tô namorando Ela aceitou Tô amando, ela aceitou Eu tô namorando, hoje é dia do namorado Não passo sozinho, mano Eu tô namorando Eu tô flutuando Ela aceitou Ela é tua mulher, eu tô namorando Não é interessante, eu tô namorando Ela é lindona Ela aceitou Eu não fico mais Não é interessante, eu tava até o Mano Eu tô namorando Ela aceitou Eu tô namorando Ela aceitou Não é interessante, eu tava dia do Mano Ela aceitou Eu tô Eu tô namorando Yeah Eu tô namorando 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 Obrigado.